Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Seja bem-vindo, o Salto Santoriô. E hoje vamos aqui pra estar reagindo a Ragnarok, Deuses vs Humanos. Especial 300k, parte 1, URT, produção Hunter, do AniRap. Do AniRap. Bom, no caso seguinte, né, eu já vi essa música, eu já vi, porém foi pedido, e no caso foi pedido um pedido de membro, que foi o judeu ZZZZ ele pediu essa música, então eu até falei pra ele falei o seguinte, ó, eu já vi essa música a Flávia ainda não viu, mas se você quiser a gente pode fazer mesmo assim, ó. Falei pra ele, ele falou pode fazer sem problemas, então a gente tá aqui pra fazer. Como eu já falei, eu já vi Ragnarok é de Schumacher. Schumacher no Valkyrie e também a gente viu aqui no canal mesmo, foi do Taqueiro, que foi essa mesma também, acho que é a mesma eu não lembro o que é esse rap, eu não lembro exatamente se ele conta todas também, eu não lembro exatamente mas tem parte 1 ali, então acho que não conta mas tem 13 minutos, então acho que conta eu não lembro, eu esqueci, enfim bom, a gente tá começando o vídeo, eu só vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal ativo ao sininho que é muito importante, a gente tá postando 5 vídeos diários, então dá essa força pra gente comenta aí sugestões aí embaixo também, pra gente tá fazendo, beleza e também, se inscreva no canal pra gente bater nossa merda de 10k, ajuda a gente a pegar essa meta, e também dá uma olhadinha no seja membro aí, pra você ver os benefícios que você pode receber em troca e também ajudar o canal de uma outra maneira, beleza? e também e também, não, só tem isso mesmo bom, vamos colocar o fone então é... só sincronizar aqui certinho, senão deve ficar ruim 3, 2, 1 e... senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao maior evento que já existiu uma luta até a morte pela sobrevivência de uma raça deuses contra humanos que comece o Ragnarok mas que uma divindade eu sou o deus do tempo, ó que encontre um componente que me chamasse a atenção foi então... é o Thor é oi tinha ele no outro? tinha Lugu não conheço esse ah tá falou na outra música ele cresceu tudo isso vai aparecer lá esse daí ele perde é o que perde a cabeça? hum que triste não 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 Não. Não. Ah, pois esse ataque, quando continuar, só as pernas quebradas, não pode mais lutar, o intruso na arena, caminha até você, meu companheiro será aquele que fará, eu me requer, eu sempre ver, tudo disse, mas raios viveu papel, esse é o último golpe do maior guerreiro da China, capaz de ver e até o Deus, um dia, não, não sei quem é, mas não é, humanos né, ah, Zeus contra Adão, o brava, o brava, cantando sobre o brava, ah, ele copia, sim, ah, lembrei, isso, coisa horrível, ele ficou bem mais forte, coisa feia, como que ele é mais forte assim? acho que ele ficou mais rápido, não sei, não, e ele precisou sair, então Adão é forte, o Adão é forte né, é, 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 é Nossa, tá ecoando aqui. Muito bonita, né? Segundo ato. Poseidon. Perdeu. Esqueci o nome do outro. Não lembro. Nem eu. A voz do menino. Fala o mal da animação, mas eu acho bem bonita. É, tá bem bonita mesmo. Sazaki, eu acho. Eu acho. Parente do Zoro. Ai. É, ele é rogantão. Nem parece que é irmão do Aedes. É verdade. O Aedes a Moth é fim? Seu primeiro ataque não serviu de nada. O que se este eu queria conseguir. O que tá falando você não percebeu. Eu fiz você olhar pra mim. Prende com humor. Achar que pode me prever. Seu inseto. Você vai implorar pra morrer. Teve isso na outra. Mas foi referência dessa música. Ah, é. É, porque essa é mais antiga. Essa aqui é mais antiga. Ah, tá, entendi. Eu achei que você tinha dito que podia me prever. O meu corpo agoniza no que eu posso fazer. O que eu posso fazer. O que eu posso fazer. Se estão por ele, pois você não vai vencer. A minha porra só pouco não mantém. Ai, ridículo. Por quê? Essa é uma atitude que só o humano teria. Nós somos perfeitos. Efeito no fim. O que você acha bom? Pô, que arrogante. Que tebozinha. Ainda bem que vai perder. Cara, pior que foi um plot aí ter ganhado. Sim. Porque olha isso. Tá muito falando que ele vai se perder. Por todos que lutaram. Seu ideal é besteira. Por os que já me derrotaram. Eu sou a porra de um Deus. Sando contra o perdedor. Eu sou mesmo, cada um que já me derrotou. Ninguém aqui vai acreditar no resultado que anunciarei. Essa é minha primeira vitória. Ai, que bom. Gostei. Aproveita que merece. Agora é a Dia. Agora é a Dia, sim. É o Jack? O bravo. Acho que é Mance. Eu acho. Eu sei o memória ruim. Ai, que bonito. Olha. Agora. É o Gabriza aí. É o Hércodes? Tá junto com ele? Não. Não? O que que é? Depois eu falo. É o Hércodes. É o Hércodes. Ah, então... Você explica. Me perdoa, Cavaleiro, mas... É hora do chá. É hora do chá. Mas vamos lutar. Essa armadilha não te apontou. Armas mortais podem não funcionar. Mas é você que não entendeu. Sangue no teu cor. Você enganou a mim. Uma luz que domina o jogo. Quando o azul tu é mentir. É espéntaco. Sim. 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 Ainda não animaram essa luta, né? Não acho que não. Nessa época, pelo menos, não tinham animado. É. Com as luvas em minhas mãos. É meu último trabalho. Tudo agora em seu. Esse é o Cão de Ar. O quê? Cegreiro do inferno. Eu sou a beira da morte. O fim está pra chegar. E ainda vou te salvar. Do mundo que o corrompeu. Usando o próprio sangue. Esse é meu último armário. É o fim. Querido Deus. Mesmo em seus últimos momentos. Hércules ainda tem chance. De matá-lo. O último golpe que ele vai usar. É somente uma vez. Ah, que fofo. Eu ia gostar do Hércules. Mas eu prefiro o Jack. A plateia vai o vencedor. Não tem problema. Eu tô acostumado. Mas botem a vitória na costa do estivarão. Ishida, Hawke. Muito bom. Gabriza, Marquim. Mixmaster, Mixbytech e Beat pelo Hunter. Edição Isaac, C-Mega, Evil, St. James, Yuma. Dark Effects. Caramba. Caramba. Gostei demais. Bom, não tem muito porque. O que falar, né? O que falar. Porque fica muito insano. É absolutamente muito, muito insano mesmo. Assim, eu já tinha ouvido essa música antigamente, obviamente, né? Só que assim, eu não lembrava de muita coisa. Porque minha memória é muito ruim. Mas muito, muito bom mesmo. Eu curti bastante. Principalmente ali a primeira luta. Eu não sei quem foi que cantou o Thor. Mas eu curti bastante a voz. Eu não reconheci. Mas eu gostei bastante. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Anirap, Adão. Dia, Valkyria. Taka. Flash Beats, o Lubu. Gabriza, o Hércules. O Hauke, o Sasaki. O Ishido, o Poseidon. Amantes, Valkyria. Marquinho, Jack Stripador. Anath, Valkyria. O Arumici, o Narrador. Okabe, Zeus. E o Taka, o Thor. Eu curti bastante. Eu achei muito boa. E eu não estava esperando que tivesse vários... Vários... Como é que fala? Cantores? Não. Beats diferentes. Várias partes ali dentro. É, teve duas partes ali no caso. Também só vou avisar que o Atabinei foi pelo Amici Dike. O resto eu já tinha falado ali na música. Sim. Mas, enfim. Realmente, tem isso, né? Tipo, de ele mudar a beat. Mudar bastante coisa. E ficou muito da hora mesmo. Ficou. Ficou muito sensacional. Realmente, muito obrigado aí pela sugestão. É. Ficou muito insano mesmo. Sobre a informação do anime em si, acho que tudo que falou ali eu basicamente já sabia. Porque eu já tinha tomado esses spoilers em outras músicas que a gente tinha ouvido. Do próprio Jack, né? Você tinha visto já? Sim, a do Jack eu já ouvi. Em off, no caso. É isso que eu ouvi em off. Porque é um personagem que eu gosto. Mas as outras eu não tinha visto ainda. Tipo, sozinha. Só os que a gente viu aqui no canal. Porém, eu também muito spoiler ao longo, né? Quando tava lançando também no Facebook, o povo comentando. Enfim, por isso que eu já sei o resultado de alguma das lutas ali. Você também, você me deu alguns spoilers. É, eu dei alguns spoilers. Também tem isso. É, também tem isso. Mas eu curti bastante a música. E é isso. Enfim, bom. Espero que você tenha gostado da reação. Se você gostou aí, deixe o seu like, se inscreva no canal. Tipo, esse link é muito importante. Ajuda a gente a bater nossa meta de 10k. Dá uma olhadinha ali no Seja Membro. Se você gostar, você pode virar um membro do canal. Receber vídeos exclusivos. E entre outras coisas, beleza? Então é isso. Muito obrigado por tudo. E bye. Tchau.